Galera, eu vou ensinar vocês como fazer uma pistola de água aqui. Eu precisava de um pedaço de cano, né? Cano de água, ó. Esse aqui é um cano de aspirador. Essa ponta que eu fiz aqui, ó, uma ponta furada ali, ó. É um pé de mesa, pé de banco. Tá de um parafuso. Uma arruela maior, tá? Do diâmetro aqui do cano, ó. Duas menor. E duas menor pra entrar nesse cano aqui. Aqui, ó. Esse aqui é um cano de aspirador, mas pode ser um cano maior do que esse de água. Você vai ver pra fazer isso aqui, ó. Você vai empurrar a água, né? Só tem que precisa ter uma puxa pra puxar e empurrar a água. Você vai precisar de um parafuso. E daí aqui, ó, pra segurar o parafuso, eu coloquei já um pedaço de cano aqui, ó. Que nem esse daqui, ó. Só que a cabeça do parafuso ainda tá passando ali, ó. Tá? Então, você vai... Vou colocar mais um aqui, ó. Vou colar com cola instantânea. Vou colar mais um que eu dei o parafuso e não passa pra lá. Essa parte aqui é o cabo. Se vocês não quiserem, não precisa. Dá pra vocês deixar só o solto assim. Empurrar com a mão assim, ó. Esse que eu fiz tá segurado pra ser um cabo. Posso colocar o parafuso por dentro aqui, ó. O parafuso vai sair aqui, ó. E agora segurou a cabeça lá. Deixa eu colocar essa arruela aqui. Vou colocar uma porta. O negócio é que eu vou cortar um pedaço de chinelo, ó. Um pedaço de chinelo. Qual é a mais espessura da espessura desse tubo aqui, ó. É pra vocês cortar a borracha ali da mesma espessura. É só vocês cortar aqui, ó. Fazer com a serrinha aqui, ó. Tipo uma serra copa, tá vendo? Que eu fiz aqui, ó. Antes de vocês colar o bico, né? E vocês pegam e colocam no chinelo lá. No chinelo velho. E rosqueia assim, ó. Vai rosqueando assim, ó. Que daí ele corta a borracha certinho. Foi desse jeito que eu cortei a borracha pra mim. Pra mim fazer a borracha que vai aqui dentro aqui. Entendeu? Que daí na hora que você apertar o parafuso ali, ele vai se expandir pro lado. Aqui aperta, ó. Ó, ele expande. Coloca a arruela primeiro. Coloca a arruela. Coloca a arruela, vai expandir pros lados. Vou amortar um protetor. Você aperta. Olha só como é que ele expandiu. Vai, vai. Vai entrar bem apertadinho aqui, ó. 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 Uma peça que eu tinha que ter colocado a tampa aqui pra eu não sair toda pra fora. Vou ter que tirar de novo pra colocar. Essa peça aqui, ó. Essa aqui é pra travar aqui, ó. Por isso que eu, por isso que essa arruela tem que ser um pouquinho maior que esse cano aqui, ó. Né? Essa peça ela vai entrar aqui. Essa peça aqui é a mesma dessa aqui, ó. Eu só tirei aqui, ó. Eu peguei e encerrei com a maquita aqui, ó. E daí ele ficou o tamanho certinho aqui, ó. E essa peça aqui é uma redução de 40 pra 25 milímetros. Beleza? Com ela você vai ver essa peça aqui, ó. E agora você coloca a borracha aqui. E vai colocar ela aqui, ó. E vai colar ela aqui. Entendeu? Então eu coloquei a borracha de novo, ela se expandiu de novo. Coloca aqui, ó. Você quer passar algum tipo de óleo, alguma coisinha. Pra não ficar travando sempre. Então, galera, ó. Eu tenho vaselina. Passar vaselina aqui. Sempre a vaselina. Passa um tipo de óleozinho, isso aí dá. Vamos ver agora? Ó. Eu ia fazer uma bomba, deixei ele mexer bicicleta. Até mesmo sistema, galera. Vou lá aqui, fazer uma demonstração pra vocês ali. Pera, tá gostando desse vídeo? Eu já sento o dedo no coraçãozinho aí. Me segue aí. E galera, pula lá no meu canal no YouTube lá. O Will Gambiarra. Tem bastante coisa lá que eu ensino lá também. Vamos lá então pro teste lá, então. E aí, Felipe? Ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Segue nós lá. E aquele forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Ué. Uai. Seu app de vídeos curtos.